Vai ver que o brilho do favela ninguém ouve Tchau pai, tchau pros invejosos Lancei um ataque zero na quebrada E os invejosos perguntando como tu comprou Eu batalhei, eu conquistei, eu segui meu progresso Mas não sozinho, Jesus Cristo acompanhou Por muitas fases eu já passei na minha vida E eu sei bem que são aqueles que me ajudou Os que atrasou, viveram de longe Vai ver que o brilho do favela ninguém ouve E as bandida tão pousada nos cordão Na tag preta que assombra no fundão Quero distância só dos fraud e vacilão Os verdadeiro, um forte abraço que é de coração Quero distância só dos fraud e vacilão Não sou minado e quer tocar na minha mão Mas eu só quero pilotar meu foguetão Na minha quebrada com os parceiros voodão Minha hoje é a tag, mas acelera Só pra ver os inimigos no retrovisor Tchau pros falsos, pros invejosos Pros que tentaram me parar de tanto olho gordo Mandrake Chave tá com o placo no bolso Mandrake Chave tá com o placo no bolso Tchau pai, tchau pros invejosos Tchau pai, tchau pros invejosos Mandrake Chavoso tá com o placo no bolso O GL3 tá com o placo no bolso Tchau pai, tchau pros invejosos Tchau pai, tchau pros invejosos Lancei um ataque zero na quebrada E os invejosos perguntando como tu comprou Eu batalhei, eu conquistei, eu segui meu progresso Mas não sozinho Jesus Cristo acompanhou Por muitas fases eu já passei na minha vida E eu sei bem que são aqueles que me ajudou Os que atrasou, viveram de longe E as bandida tão pousada nos cordão Na tag preta que assombra no fundão Quero distância só dos fraude vacilão Pro verdadeiro forte abraço que é de coração Quero distância só dos fraude vacilão Não some nada e quer tocar na minha mão Mas eu só quero pilotar meu foguetão Na minha quebrada com os parceiros Hoje a tag, mas acelera Só pra ver os inimigos no retrovisor Tchau pros falso, pros invejosos Pros que tentaram me parar de tanto olho gordo Mandrake Xavi tá com o placo no bolso Mandrake Xavi tá com o placo no bolso Tchau pai, tchau pros invejosos Tchau pai, tchau pros invejosos Mandrake Xavi tá com o placo no bolso DJ L3 tá com o placo no bolso Tchau pai, tchau pros invejosos Tchau pai, tchau pros invejosos DJ L3, pode vir que é sempre, recu Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma